Olá, muito boa noite pra você está começando o nosso TV Gaspar no esporte e essa noite você deve estar estranhando, né? Onde é que está o Jerry, né? O Jerry hoje está em convalecência, está acamado, é normalmente ele é o titular desse programa, mas eu fico muito alegre, muito grato de tê-los aqui conosco na nossa TV Gaspar, uma realidade no município de Gaspar. O nosso programa tem o apoio de Tony Churrascaria, Lanches Beira Rio, Lance Esportes, Centro Empresarial Atitude, Bebidas Melato, Britagem Gaspar, Venturini Materiais de Construção e Clínica Dentária União, são os apoiadores do nosso programa. Nosso programa que tem uma grande audiência no Vale do Itajaí e também por todo mundo, todo mundo ligado na tvgaspar.com.br. Hoje nós temos uma participação bastante interessante, né? Do professor Darcy Lopes, dos Escorpiões Azuis, né? Esse time, né? Formam jogadores de categorias de base, né? Jogadores de bastante qualidade, né? Que vem surgindo através desta escolinha. Inclusive até eu conversava com o professor que já viu um jogo dessa escolinha muito bem organizada, muito bem uniformizada, né? Jogando no Santos Dumont, lá no bairro Santa Terezinha, na cidade de Brusque, né? Quero de antemão cumprimentar o nosso convidado e daqui a pouco a gente vai falar das demais atrações do programa. Olha, professor, com muito prazer, né? Recebo o senhor aqui na nossa TV Gaspar, né? Professor Darcy Lopes, né? Muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar todos os internautas inicialmente e também te cumprimentar, Leandro, e e estamos aí à disposição aí pra contribuir com o esporte gasparense. Muito bem, professor, daqui a pouco então vamos ampliar então, né? O assunto sobre essa escolinha de futebol. Hoje estaremos, né? Sempre de praxe sorteando um presente pra você que se liga na nossa programação e quem quiser ligar pode ligar para o 3318 0431 3318 0431 nós vamos fazer um sorteio no final do programa. É um sorteio surpresa pra você, nós temos aqui alguns brindes e você sempre é aquele que é agraciado com os brindes do TV Gaspar no esporte. Vamos conferir então no programa de hoje, além das aulas da escolinha de futebol escorpiões azuis do Gasparinho, né? Os resultados da última rodada do campeonato de bocha das sociedades, né? O pessoal que gosta de bocha vai ter oportunidade de acompanhar essa matéria muito interessante, muito legal, eu recomendo pra você. Vai saber também como funcionam as aulas de judô, né? As aulas de judô do professor Maba, da Secretaria de Esportes, né? Nós contávamos até com a presença de alguém da FME aqui, mas vamos aguardar então, de repente vão aparecer aqui, quero mandar um abraço pro Renato Zimmermann, que comanda, né? Todo o pessoal da Fundação Municipal de Esportes, que já há vinte anos vai radicando o esporte no município de Gaspar. Passamos por um processo eleitoral, um processo eleitoral que foi bastante emocionante, né? E você que já sabe, né? O prefeito reeleito pela primeira vez na história do município de Gaspar, Pedro Celso Zucchi. Uma diferença mínima em relação ao segundo colocado, o Weber Vandão do PMDB e a TV Gaspar fez uma mega transmissão. Estivemos desde a parte da manhã, na 64ª Zona Eleitoral, transmitindo tudo ao vivo, a votação dos candidatos, quando eles se dirigiram às urnas, não escapou nenhum detalhe aqui da nossa TV Gaspar. Então, vamos começar conversando com o professor, a escola que começou no Santa Terezinha, atende também crianças do Gasparinho, com aulas na sociedade Cruzeirinho, professor, como eu disse, é um prazer tê-lo aqui, o senhor que é bastante importante no que diz respeito ao esporte, porque é um educador, é alguém que busca, né? Dar o conhecimento e acima de tudo, através do esporte, formar cidadãos. Como é que funciona essa escolinha que o senhor está responsável? Então, nós estamos com o treinamento no Santa Terezinha, segunda e quinta-feira, na parte da manhã, oito e meia às dez, e na parte da tarde, também das três às quatro e meia. E na Sociedade Cruzeiro, começamos há cerca de três meses lá, estamos com um projeto novo lá, os treinamentos, terça e sexta, também no mesmo horário, de manhã, oito e meia, as dez e a tarde das três às quatro e meia. Ainda há a vaga, quem quiser, pode nos procurar e nós estamos ali fazendo mais esse trabalho, então, ali com a com as crianças ali do Gasparinha também. Muito bem, né? Tem um telefone pro pessoal entrar em contato, né? Pra que as crianças possam se inscrever. Qual é o telefone, professor? O telefone é nove nove zero cinco oito oito dezenove. Também tem um noventa e dois quarenta e três meia cinco zero nove. Falar com com o Darcy aí que nós temos à disposição. Aí você pode acompanhar imagens da escolinha de futebol. A partir de que idade que a escolinha de futebol recebe os meninos? A nossa escolinha de futebol é recebe criança ali de cinco ali de cinco anos até quinze anos ali. De cinco a quinze anos e desenvolvem esse trabalho. É um trabalho bastante interessante e todos os cuidados são tomados pra que esses meninos venham a ter uma boa formação como atletas, né? Tem alguma orientação mais específica na parte física, na parte fisiológica, também na parte de alimentação? O que que o senhor pode dizer, professor? Isso é uma pergunta extremamente importante, a pergunta que você fez, porque o esporte não é só o esporte, tem toda a parte de alimentação que o que o atleta precisa tá bem alimentado pra poder praticar o esporte. É porque eu vi um rapaz mais pesado ali, né? Tem um rapaz ali com um pouco fora de forma. Como é que vocês fazem, vocês orientam bem esse pessoal pra pra que eles venham a comer corretamente, assim, ter uma vida mais saudável? Exatamente, nós temos uma conversa com os pais também, orientando esses alunos. É claro que a nossa parte ali é a parte física, né? E daí nós com certeza devemos contar também com a nutricionista também pra tá orientando ali nessa parte também, pra que o aluno além do além da parte física também esteja bem orientado na nutrição também, que é extremamente importante pro desempenho do aluno. Verdade. E existe também, professor, um acompanhamento psicológico, porque muitos desses alunos, alguns deles são de famílias carentes, famílias que precisam de uma orientação melhor, né? Uma atenção maior. Como o senhor trata essa parte psicológica? Nós estamos acompanhando esses alunos passo a passo pra conhecermos a realidade, tem muitas crianças que não tem condições nem de de repente nem de comprar uma chuteira, a gente procura atender a todos, orientamos, principalmente na questão das drogas, que que é um um problema que existe e tá e e faz parte e e nós procuramos ajudar essas crianças de todas as formas no pra que elas tenham a melhor qualidade de vida. Bom, é um trabalho extremamente importante, um trabalho de inclusão social e a gente sabe que o esporte é vida, é algo que realmente é vem de encontro às necessidades desses jovens que serão os futuros craques do nosso futebol, mas pra aqueles que só querem praticar o esporte também existe o exemplo da cidadania, como é que o senhor lida com a questão da disciplina, né? Porque lidar com jovens, lidar com crianças não é uma coisa muito simples. É, é outra parte fundamental também porque a gente recebe ali criança que às vezes não tem uma orientação de repente até da família porque às vezes os um casal ou a criança não mora com o pai, mora só com a mãe que eu tenho aluno ali e daí fica pela rua aí e só aprende coisa que não presta, né? Daí eu já peguei vários casos ali que que foi difícil no começo, mas eu procurei orientar e hoje essas crianças já melhoraram cerca de oitenta por cento já o comportamento e já começa ali, né? Se a criança não não for bem educada daí com certeza vai pegar um caminho que que não é o melhor e o que nós queremos é o melhor pra essas crianças. Telefone três três dezoito zero zero trinta e um hoje quem liga pra nossa TV Gaspar está concorrendo a uma bela caneca, esta caneca aqui, é maravilhosa essa caneca, três três dezoito zero zero trinta e um você liga vai deixando seu nome e telefone no final do programa vamos estar divulgando o nome do grande ganhador. Você tá vendo essa bola aqui do lado, né? Eu não jogo absolutamente nada, mas tem gente que joga essa bola aqui, ó, a bola oficial da adida da Champions League, né? Os melhores jogadores do mundo estão jogando com essa bola, né? Essa bola é sensacional da Champions League, Lionel Messi, né? O Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, entre outros jogadores que estão aí gastando a bola, né? Sensacional, então nós temos aqui vários modelos, tem camiseta aqui do Fluminense, tem camiseta do Fluminense, olha o dia das crianças está chegando e você vai aproveitando então pra ver que existem muitas possibilidades de presentes para os seus filhos e a gente vai trazer pra você todos os detalhes daqui a pouco, como é que você faz pra adquirir, onde encontra, né? Porque tudo isso é aqui no município de Gaspar. Eu quero aproveitar pra mandar um alô pra todos os internautas, pra todas aquelas pessoas que estão ligadas com a gente, telefone tá aí na sua tela, escola 33180031, você tá concorrendo hoje a uma bela caneca, igual, igualzinha a essa minha aqui. Professor, uniformização dos meninos, patrocínios, como que essa escola está se desenvolvendo, tem alguém que que tá ajudando nessa parte financeira? Nós temos, além da da Fundação de Esporte, que é um parceiro nosso, também tem alguns empresários que estão nos ajudando, que é o Félix Testone, o Félix Segurança, o Ado Alarme, também, e também, agora, também a mecânica Kraus, também tá nos dando um apoio, também, e essa parte, também, nós estamos, é muito difícil, realmente, conseguir o patrocínio, né? Mas eu quero dizer pra os empresários, que de repente, estão nos ouvindo, que quando ele tá, não é uma ajuda que ele tá dando, tá dando pro esporte, é um investimento, investimento, além da saúde, da qualidade de vida, também, a questão, até, ele tá investindo até em segurança, se ele for pensar bem, daí, por isso, a importância do apoio ao esporte, então, eu quero que os empresários conheçam melhor nosso trabalho e nos procure pra nós poder dar continuidade a esse projeto, precisamos de mais apoio. Mais uma vez, professor Darcy Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui, pode repetir o telefone, então, pra quem quiser ajudar, né? Esse pessoal que tá precisando, né? De apoio para manter o esporte, para descobrir craques do futebol gasparense. Qual é o telefone? Fique à vontade, pode dizer aí pra gente. O nosso telefone é 92436509, também tem 99058819, falar com o Darcy, o pessoal que queiram nos patrocinar, queiram apoiar o nosso projeto e também as crianças que queiram se inscrever, nos procura ali, estamos segunda e quinta na ABB e terça e sexta na Sociedade de Canarinhos ali. Muito bem, muito obrigado, então, professor Darcy Lopes, da escola Escorpiões Azuis, né? Que estão fazendo bonito aqui para o esporte gasparense. Vamos ao primeiro intervalo comercial do programa, lembrando que essa bola, eu fiz suspense, não falei naquele momento, você ficou pensando, mas de onde é essa bola? É da Lance Esportes, né? Lá você encontra a bola da Champions League, agora que o Fluminense está em alta, o Fluminense está em alta, uniformes do Fluminense são os mais vendidos, mas tem para vascaíno, tem para flamenguista, tem até para torcedor do internacional, como eu, bastante triste com o desempenho do meu time no Campeonato Brasileiro, mas isso é uma outra história, a gente volta com todos vocês no TV Gaspar, no esporte, depois do intervalo comercial. Lembrando, você segue ligando, 3318 0031, 3318 0031, é o nosso telefone hoje, você vai ligando, deixando seu nome, vai concorrer a esta bela caneca personalizada da TV Gaspar no esporte, a gente está dando de brinde para vocês, um instante só e já voltamos.